Aô, sabadão bonito, galera, mais um vídeozão pra vocês aqui no canal, Lloyd Games pra vocês aí, mano, a galera que tava com saudade dos vídeos aí, tava perguntando, Lloyd, que que tá saindo vídeo repetido, Lloyd, que que tá saindo com vídeo com as qualidades ruins, mano, tava trampando demais, 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 mano, e não tava tendo tempo de gravar, eu chegava em casa cansadaço, velho, quase que eu nem mexava, nem mexava, nem mexia no computador, eu chegava, mano, então era por isso que tava soltando os vídeos aí com qualidade mais inferior, que era o vídeo tirado de live, e eram os vídeos que tava no outro canal que não tem mais os vídeos lá, mano, eu tenho esses vídeos guardados, mas a galera reclamou, nem todo mundo, né, mas alguma galera aí tava reclamando que os vídeos tava com qualidade ruim, que não sei, que que é negócio, é quando você se acostuma com coisa boa, você não quer voltar pra coisa ruim, porque aqui no canal, pra quem sabe, gado aí, mas eu sou muito chato por questão de qualidade, vocês podem ver aí a qualidade do vídeo aí, tá em 2K, tá, é, é, 2K aí, gráfico no máximo, do máximo, do truto, 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 eita, do ultra, e vamo que vamo aqui, Elimineto, Tosara, tem um tempinho que eu não jogo Elimineto, pra falar a verdade com vocês aqui, eu nem sei como é que tá funcionando, mas vambora, né, Quem anda de bicicleta, nunca esquece, apesar que isso aqui não é bicicleta, mas é a mesma coisa, hã, mas beleza, deixa aquele like, ó, pra fortalecer o conteúdo aí, se inscreve no canal, eita, nossa senhora, vocês viram aí, né, nossa senhora, Todo negócio ali de aviso no canal, canal não, no programinha que eu tenho aqui, mano, meu outro PC tá precisando atualizar o Windows, atualizar não, né, é, validar, né, se é que vocês me entendem, Mano, não tem nada pro lado de cá, velho, nada, 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 caraca, mano, mas não é possível, cara, que não vai ter uma fumaça pros cantos do peró, de lado de cá, velho, deixa eu ver, é, velho, não tem nada, velho, deixa eu voltar aqui, então, deixa eu voltar, aí, calma, calma, volta pra cá, Ó, tem um cara ali, ó, o cara não quer tentar com ele, velho, aqui o cara deve estar nível 2, mano, uma coisa que eu aprendi aqui nesse jogo aqui, apesar que tá fechando a safe aqui, vai, vai voltar o negócio aqui, eu tenho certeza, o que que ela vai fazer, vamos esperar fechar aqui, já tá vindo já, ó, já tá chegando, vai vir algumas fumaças pro lado de cá, ó, nossa, tem cara de runiga nível 10 já, mano, vai dar B.O. pra nós, hein, vai dar bigode pra nós aqui, ó, tá chegando, Tá chegando, vambora, 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 vem aqui, ó, aí esse cara, ah, mano, já era pra mim, já era, ó, eu entendi o carro, nossa, corre, bode, corre, 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 ó lá, ele tá vindo vazado, ó, 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 é um carro, nossa, vai dar, vai dar ruim demais, cara, Ah, é um carro amarelo, velho, ah, é um Audi, socorro, socorro, me ajuda, Mano, vou correr no meio do, da, da, da asfalto aqui, que meu carro anda bem no asfalto, é só ser piloto, é só ser piloto, é só ser piloto, só ser piloto, aí, ó, já, já, já afastei o perigo, vai fechar a safe agora, já afastei o perigo, ai, já afastei o perigo, vamos lá, pra nós pegar aqui, os carros, vai sair aqui, ó, com certeza. Fumaça, meio da ruim pra nós demais, ó, a fumaça lá atrás, ó, não é a fumaça não, aí, fechou, fechou, ó, lá, falei que ia dar essa fumaça aqui, não sei se é carro bom, mas se a fumaça sai aqui, sai, olha, eu consegui fugir do cara e ainda voltar pro lugar que eu tava ainda, ó, da hora, pegar essa fumaça aqui, ó, será que é aquela da frente ali, é nível 3, vou pegar, porque eu não sei se vai vir cara pro lado de carro, já pega aqui de uma vez aqui, já de uma troca de carro, nossa, mancana, opa, nível 4, subarão aqui, ó, top, já acata aqui, ó, acata ele aqui, foi, 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 eu vou pegar o da frente ali já de uma vez ali, agora não é pra tretar, agora não é pra treta, ali na frente deve ter mais carro, se você tretar com o nível 1, galera, é muito osso, mano, ó, nível 5 aí, ó, ó, 3, 4, 5, o próximo é o 6, hein, não, o próximo é o 7, vamos aqui pra rodovia, também me ensinem se a gente acha alguma, alguma fumaça aqui na rodovia, porque sempre quando brota a fumaça aqui, brota na rodovia também, olha lá, olha lá, olha lá, mano, olha o tanto de fumaçoides que tem aqui na rodovia, vai ter um cara de jeep nível 9, ai, meu Deus, tá vindo aqui, ó, 3, 6, 2 aí, 3, 6, 2 aí, vai, nossa, tem muito cara aqui, velho, nossa, deu 5 bronco, mano, os caras estão vindo de lá, então não vai valer a pena pegar os carros aqui, mano, eu peguei, rapidinho, é mais a macerati do que o bronco, mano, o bronco ele é... Vem pra lá, justiça, rapidão, Ah, não tentamos com ninguém, velho, Ah, mano, na moral, vamos lá pra rodovia, vamos ver se a gente treta com alguém lá e já era, ó, tem cúnica já, mano, os caras de nível 10, camaro, nossa, vai dar ruim demais, velho, já deve ter ninguém na rodovia pra não treta aqui, não, vem na contramão da rodovia aqui pra nós, ó, o cara pegou uma Porsche ali agora, mano, bora, bora, esse é o cara que tava aqui correndo, acelerar na rodovia aqui, vamos ver o que que vai dar, vai ser o jeito, é, o cara tá com carro bom, porque ele sumiu na minha frente, bora, acelerou, empurra, 18 pilotos de nível 5, beleza, é, o cara tá com carro nível bom, porque sumiu na rodovia, aí, foi catar esse carro aqui, eu acho, ele é mais do que nível 5, mais do que nível 4, na verdade, é, galera, tá osso, não consigo achar treta que boa, não, a gente tem que ser esperto também, ah, Lloyd, você não tentou com ninguém, tem que ser esperto também, né, tentar com um cara com um nível bem mais alto, porque você é meio doideira, tem que dar a sorte, quanto é melhor, hein, mano, aí, ó, aí, ó, já era, tá vendo, é só se ele bater, mano, é só se ele bater, velho, tá vendo, mano, o cara não tava aqui, mano, o cara apareceu do Neida, do nada o cara apareceu, é isso que dá raiva desse jogo, você fica procurando, procurando, até com a hora alguém te acha, bate aí arrombadinho, você não vai bater, você vai bater, não, capota, capota, não dá, mano, olha o carro dele é muito rápido, nível 9, bate nas árvores, vai, bate na árvore, não vai bater que ele vai pra rua, tá, mano, na moral, tá vendo, tá vendo, é isso que é ruim, você fica o tempo todo procurando o carro, pra chegar no final, um nível 9, vagabundo, 20 eliminar, velho, a, a Napoli, agora eu não vou ficar igual o Tans, procurando o carro não, mano, agora o primeiro que eu achar aqui, eu vou tretar, mas primeiro eu vou pegar uma fumaça, né, porque também, se você tretar com nível 1 também, aí você tá de sacanagem, velho, vamos lá, mano, tem uma fumaça aqui pra frente, que eu vi lá na frente, não sei se alguém já pegou, ó lá, lá, aí ó, tem duas, tem uma aqui na esquerda e uma na direita, o cara tá indo na da esquerda, tá indo na da direita, o cara da esquerda aí, ô miséria, tá indo na da direita, velho, o cara da esquerda, ô mula, aí ó, vai na da esquerda aí, vai na da esquerda com a na da direita, ô, o pimpanzé, o cara burro, o cara tá indo na mesma que eu, velho, taca de ser mané, ô bicudo, cara marginal, velho, tá mais perto pra ele esse aqui, ó, aí ó, nível 6, otário, aí, aí, pegou nível 2, olha lá, eu catei nível 6, ó, agora eu vou atrás dele, agora eu vou atrás dele, isso, porquê não pra mim mesmo, seu babaca, bora, ai meu Deus do céu, o cara dele anda bem, velho, meu carro é ruim, meu carro ele bate nas paradinhas, ele para, velho, alô, alô, ele vai parando, velho, vai, 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 vai na rododil, vai na rododil, vou perder, mano, meu carro vai parando, velho, ah, mano, que carro merda, cara, que carro merda, velho, Ah, vai tomar banho. Não, ele foi esperto porque ele foi no meu vácuo, mano. Aí eu saí quebrando as paradas e ele vem passando. Ô, esse carro pra andar no meio do mato é uma bosta. Não pega esse carro pra andar no meio do mato, velho. Ele trava em tudo. Deixa o like aí.